O Márcio Smelling faz falta no humor brasileiro. O Márcio Smelling faz falta na comédia. O Márcio Smelling é um dos maiores roteiristas de humor. Não da nova geração, que já está mais velho do que eu, bem mais velho do que eu, mas é um dos maiores roteiristas de humor desse país. Um hoje, ao lado de Dedé Santana, que ainda está aqui com a gente. O maior escada e, ao mesmo tempo, muito melhor do que eu, porque eu não sei fazer escada, ele é um puta comediante e um puta escada, um puta colega, um cara exigente, sim. Um cara brigão, sim. Mas ele brigava desde o camareiro até a direção geral da empresa que ele estava ou de onde ele estivesse. Então, isso é preciso ser dito. seja lá para quem isso vai chegar.